Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, no vídeo anterior que eu falava aqui do MIMO Watch R, eu fiz ali um unboxing, primeiras expressões, essa versão que eu comprei é a versão que tem o GPS integrado, então além de ser a prova d'água e ter mais de 100 mod de esporte, ele tem o seu GPS aqui para esportes externos, mas será que esse smartwatch é bom? Fiz um teste aqui e quero mostrar para vocês o que esse smartwatch pode te oferecer. Bom pessoal, então, segundo vídeo aqui para a gente falar do MIMO Watch R, então esse vídeo vai ser específico para falar da função esportiva, vou dar uma pincelada aqui em todas as funções, que é uma pergunta que todo mundo está deixando aqui nos comentários no YouTube, tá certo? E também vou mostrar uma prática que eu fiz aqui de exercícios, sincronizado ali no seu aplicativo para saber o que ele é capaz de fazer, se ele sincroniza com o Strava, com o GoFit, se tem intervalado e outras dúvidas aí que o pessoal sempre deixa nos comentários e a função do nosso canal aqui, é trazer para vocês aí essas dúvidas, retirar essas dúvidas para que você compre esse smartwatch sabendo que ele pode oferecer aí, tá certo? Então é sempre muito importante você ficar por dentro das novidades, você deixar o like, você se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações, nosso canal realmente mostra na prática como que é o uso dos smartwatches aí, tá bom pessoal? Vocês podem ver que eu estou aqui com pulseiras diferentes, películas, vou dar aqui uma pincelada também nesse quesito de proteção e personalização desse smartwatch, tá certo? Lembrar também que nós vendemos esse e outros modelos na nossa loja DG Roupas Acessórias e enviamos para todo o Brasil com os melhores preços do mercado, garantir suporte para configuração. Comprando com a gente, você está comprando de quem conhece do assunto, tá certo? Na descrição estão os nossos contatos e aqui em cima está o Instagram da nossa loja. Galera, vocês podem ver que o Marmo já está aqui no meu pulso, certo? Eu já coloquei aqui uma watch face um pouco mais personalizada com várias informações, que é uma das coisas que eu recomendo a vocês. Quando for fazer uma prática de atividade física, né? Você deve apertar bem aqui o smartwatch, né? Para que ele fique bem preso ao pulso. Dependendo do sol que estiver no dia, você vem aqui, aumenta ou diminua o brilho, tá certo? Porque ele não tem tela AMOLED. Então, dependendo do sol, você deve aumentar o brilho para você não ter dificuldade de visualização, né? Da sua prática de atividade durante o percurso, tá certo? Eu recomendo que vocês comprem pulseiras extras, principalmente para fazer prática de atividade física. Essa aqui é uma pulseira de 22 milímetros, né? Esportiva. Ela é mais confortável. Deixa, né? A do Maimo mesmo para você usar durante o dia, sair à noite, enfim, tá certo? Outro detalhe é sempre proteger a tela desse smartwatch. Eu recomendo também que vocês comprem películas de vidro, tá pessoal? No caso, para o Maimo aqui, pode ser a película de 40 milímetros, tá? E não afeta em nada o touch dele, tá certo? Então, proteger os nossos bens, pessoal, é sempre importante também, tá certo? Então, tá aqui o Maimo. Vou retirar do meu pulso e mostrar para vocês o que esse smartwatch aqui tem a capacidade, né? De oferecer para a prática de esporte, tá certo? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é os modos de esporte que esse smart oferece, tá certo? Então, a gente tem a possibilidade aqui, rolando a tela para cima, a gente já pode vir aqui em configurações, né? E, por exemplo, aumentar o brilho da tela, tá certo? Ligar aqui o ecrã para quando você estiver fazendo a sua atividade ele acender, isso aí é muito legal, tá certo? Você tem a possibilidade dos aplicativos passarem em lista ou grade, eu recomendo na lista porque fica mais prático, tá certo? E aqui, pessoal, a gente entra no menuzinho, a gente vai ter, né? Os nossos treinos, a possibilidade, né? Dos modos de esporte. Então, aqui a gente já tem alguns. Então, a gente tem corrida ao ar livre, andar, ciclismo, pular corda, indoor, natação em piscina, em águas abertas, estilo livre, esteira, elíptico, remador, trekking, caminhada, corrida. Pessoal, não dá para passar pelos 116 modos, tá? É muita coisa. O vídeo vai ficar muito grande. Então, você pode adicionar ou retirar algum aqui, tá certo? Eu já retirei yoga e eu posso adicionar. Então, a gente ainda tem aqui, ó, exercícios regulares. Aqui tá a yoga que eu tirei e o HIIT, né? Como se fosse, eu acho, que uma dança. Esportes aquáticos. Vela, stand-up, polo aquático, outros esportes, esqui, caiaque. Tem esporte que eu nem conheço, ó, nadar em barbatana, mergulho, natação artístico. Então, tem muita coisa aqui também. Depois a gente tem esportes ao ar livre, escalada, skate, patinhas, parkour, quadriciclo, parapente, tá? Depois a gente tem aqui, treinamento, escalador de escada, subida em escada, simulador, treinamento básico, flexibilidade, pilates, ginástica, alongamento, força, treinamento cruzado, aeróbica, treinamento físico, bola de parede, halteres, barra, levantamento de peso, levantamento de terra, agachamento, abdominal, treino funcional, tronco, parte inferior do corpo, abdômen, costas. Depois a gente tem aqui, danças, quadrilha, dança do ventre, balé, dança de rua, jazz, dança flocórica, latina. Então, tem todo tipo de dança aqui. Depois a gente tem luta livre. A gente tem boxing, luta, artes marciais, tai chi, muay thai, judô, taekwondo, karatê, kickbox, kendo, esgrima. Depois, pessoal, nós temos jogos e competições, futebol, basquete, voleibol, softball, beisebol, futebol americano, hockey, tênis de mesa. Olha, tem muita coisa, pessoal. Não dá pra passar por tudo, porque realmente é muita, muita coisa. Mas eu pincelei aqui, assim, os que mais se usa aí no dia a dia, automobilismo, atletismo, porque é o que a galera mais usa, mas tem 116 modos de esporte, tá certo? Então, por exemplo, normalmente eu uso aqui andar a pé. Pessoal, se liga nisso aqui. Quando você vai fazer o seu esporte, você pode fazer aqui algumas configurações de objetivo, a duração, tempo, tá? Ele te dá ali uma medalhinha quando você atinge o tempo, a distância, tá? Então, 3, 4 quilômetros, ele também te dá um troféuzinho quando você alcança isso daí, tá certo? Os lembretes, tá? Ele vai te dar esses lembretes durante o percurso. Ele não tem, pessoal, aquele sistema que ele te avisa quando você atinge 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá? Mas tem outros detalhes aqui, como a pausa automática. Ou seja, você ativou isso aqui, durante a atividade ele vai pausar se você pausar, e ele vai reiniciar se você reiniciar, tranquilo? Só que tem um detalhe, vou mostrar aqui pra vocês. Isso eu fiz andar a pé. Se você coloca aqui no ciclismo, por exemplo, você não tem, por exemplo, né? Esse detalhe da pausa automática, tá? Alguns exercícios podem não ter isso aí. Apenas as configurações aqui, né? De distância, de tempo, beleza? Então, a pausa automática não é pra todos os exercícios, não. Outro detalhe, vai iniciar aqui o seu esporte, você vai clicar aqui e ele vai fazer uma contagem, tá? Só que é o seguinte, galera, antes dele iniciar essa contagem aqui, normalmente ele procura o GPS. Então, você tem que esperar ele procurar o GPS mesmo, tá? Não comece a atividade sem ele achar o GPS. Ele fica procurando aqui, ó, o sinalzinho, e quando ele acha, ele fica verdinho aqui no gol. E aí você dá o gol, né, que é o vai iniciar, e aí você inicia a sua prática de esporte. Tranquilo? Não sai aí caminhando antes dele achar o sinal. Achou? Você pode dar aqui o início. O que é que ele mostra na tela, DG? Vamos lá. Ele vai mostrar essas informações aqui, pessoal. Tempo, a hora aqui em cima, ó, muita gente gosta de ver o horário, né? A distância, a velocidade média, tá? Rolando pra cima, a gente vai ter as calorias, a velocidade média, tá? Isso aqui vai mudando a todo momento, beleza? Eu, particularmente, pessoal, achei um pouco escuro, um pouco pequeno aqui essas informações. Então, assim, durante a atividade, pode que você tenha um pouco de dificuldade de visão aí, tá certo? Se você rolar aqui pra esquerda, você tem acesso ao Music Play, né? Como ele não tá sincronizado ali, não tá aparecendo, mas você tem acesso aqui ao Music Play, onde você pode pular as músicas controladas pelo celular, tá? Ele não tem memória interna, beleza? E rolando pra cá, você pode pausar ou terminar o seu exercício, tá? Como eu não quero fazer nada, eu reinicio ali. Você, ó, pode ver que tá até pausado ali. Se eu começar aqui, ele vai ver que eu tô parado e vai pausar automaticamente, mas você também pode pausar segurando o botão aqui, tranquilo? Então, só pra vocês terem uma noção do que ele mostra aqui, né, na tela de exercícios, beleza? Seguinte, pessoal, um outro detalhe aqui também que eu quero mostrar pra vocês é que ele identifica, né, um esporte automaticamente. Então, a gente rola pra cima, a gente vem aqui nas configurações do treino, ó. Então, você pode configurar corrida e caminhada, né, pra ele identificar, ó. Após ligado, o relógio irá lembrar que você está fazendo uma atividade, só que só tem a opção de caminhada e corrida, tá, pessoal? Não dá pra personalizar bike, natação, somente esses dois aqui, tá certo? Eu testei, pessoal, não funciona 100% não, tá? Mas eu acho que isso aqui também tem que ser manual, tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer aqui a conexão no aplicativo e a sincronização aqui, né, no GoFit, tá certo? Por quê? Porque ele não tem a possibilidade de fazer a sincronização no Strava, galera. Então, a gente clica aqui, ó, tá? A gente vem no menuzinho e aqui tá registro de atividades. Pessoal, eu fiz três atividades, três treinos com ele aqui, vocês podem ver que tá mais ou menos o mesmo tempo, ó, tá? Essa aqui foi a última que eu fiz. Então, aqui ele vai dar o resumo da sua atividade, ó. Então, eu andei aqui três quilômetros e seiscentos e trinta, tá? Gastei 209 calorias, né? Frequência média 116 BPM, ritmo médio, cadência média, degraus aqui, zona de frequência, queima de gordura, né? Os meus batimentos aqui tá uma média, o menor foi 65, o máximo foi 133. Tendência de ritmo, tá? Deu aqui meu ritmo médio durante a atividade e outras informações, tá certo? Então, a gente vai abrir agora aqui o aplicativo, tá? Vamos ver se já tá conectado. Ó, já conectou, deixa eu confirmar aqui. Ó, Bluetooth ficou azul, tá conectado, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente agora vai clicar aqui no dispositivo, vai vir aqui em dados, vai dar uma sincronizada, ó, sincronizou, atualizou ali as informações. Então, tá salvo aqui no aplicativo da Myron. Vamos abrir aqui o aplicativo pra gente ver o que ele nos deu as informações, tá? Aqui vai ficar todas as informações de saúde, certo? Você pode editar essas partes aqui. Vamos clicar aqui, certo? Então, aqui tá as três atividades que eu fiz. Eu vou clicar nessa última que eu fiz aqui, galera, ó. Vocês podem ver que tá mais ou menos a mesma distância. 3,660, 630, 620, tá? Então, vamos clicar nela aqui, ela vai abrir, ó. Bom, já abriu aqui o mapa que eu fiz a minha caminhada. É normalmente a mesma distância que eu faço sempre. Então, ele deu aqui a duração do treino, os passos, as calorias, calorias ativas, frequência média, ritmo médio, ritmo de movimento médio, cadência e passada, tá? E outras informações aqui pra baixo. Tranquilo? Então, pessoal, vejam aqui, ó, que ele dá bastante informação. Talvez não seja o necessário pra um esportista profissional, tá? Mas eu acho que tá na média aí dos smartwatches, né? Com esse valor aí. Tranquilo? Vou abrir com essa outra atividade. Só pra curiosidade, ó. Tá aqui também a mesma distância, ó, o mesmo trajeto. Tá certo? Então, fica aqui salvo no bloco do aplicativo. A gente vem aqui em perfil e a gente clica em serviços de terceiro e ele sincroniza somente com o Google Fit, ó. Já tá sincronizado, beleza? Agora a gente vai, né, abrir aqui o Google Fit, ó. Pra ver o que que ele, se ele passou a atividade bonitinha, ó. Sincronizou. Vamos esperar aqui um pouquinho. Beleza? Terminou aqui. Vamos ver aqui onde que fica as atividades. Vamos ver aqui. Aqui tá as atividades que eu fiz, beleza, ó. Vamos ver aqui. Ó, pessoal, aqui tá, né, todas as informações. É... Ele não tá passando agora o mapa. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado que eu deixando de fazer. Ou o aplicativo tá com algum probleminha. As últimas duas ele não sincronizou ali, né, o mapinha. Só a primeira que eu fiz, ó. A primeira aqui ele passou pro Google Fit e tudo beleza, tá? As outras duas não. Pode ser algum bug, alguma coisa do tipo. Mas ainda não passou, tá? Então, pessoal, ele apenas sincroniza com o Google Fit. Não sincroniza com o Strava. Então, muita gente gosta disso aí. Infelizmente, não será possível, tá? É o seguinte. Eu percebi que o aplicativo... O GPS dele, desculpa, não é perfeito. Os GPS, né, do Zblazer Beyond 2, Zblazer Stratos 2 e 1, são mais precisos. Tá, galera? Eu achei isso daí. Mas eu acho que pela faixa de preço, por tudo que esse smartwatch tem aí, não chega a ser ruim, não. Não tem o treino intervalado, né? Que é uma coisa que muita gente gosta. Mas isso a gente só acha realmente em smartwatch, né? Um pouco mais caros aí. Normalmente, smartwatch é de R$500,00 pra cima, tá? Dificilmente você vai encontrar smarts mais em conta com essa função do treino intervalado. Mas eu acho que a galera que tá iniciando, não quer gastar tanto, é uma boa opção sim, tá? É um smart qualidade, da Maibon, submarca da Xiaomi, né? Sensores precisos e vai completar aqui com o GPS. Lembrando que também tem a versão sem GPS. Eu recomendo que vocês comprem essa aqui. É um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena aí, tá certo? Em breve vai ter aí um vídeo completão pegando tudo desse smartwatch e eu vou passar pra vocês a minha opinião geral, tá certo? Então, se inscrevam no canal, ativam o sino das notificações, tá? Pra você não perder nenhum vídeo que tá chegando aí, tá certo? Ficou alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, o canal tá sempre aberto a discussões aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!